Esse evento, esse encontro é uma celebração. A primeira edição que a gente está fazendo, a gente vai ter aqui premiações, várias homenagens para diversos agentes, estamos tendo agora um debate. Também vamos ser um palestrante maravilhoso, que vai trazer a transformação de fato através da mágica. Enfim, é um dia de integração, de várias homenagens, e para que as pessoas se sintam parte do projeto, parte do Sebrae também. É uma forma de homenagear essas pessoas, para elas verem que o trabalho delas é importante, o quanto esse trabalho transforma, vidas, empresas e lugares, e que isso seja uma forma de mostrar também para os parceiros da Prefeitura, a Associação Comercial, que esse troféu é o trabalho de todo mundo que está ali. Então, é o trabalho do agente que está atendendo, é o trabalho do secretário ali que está fomentando projetos do município, da Associação Comercial que apoia e outras entidades locais. Ser um agente transformador é a oportunidade de transformar vidas, pessoas e lugares. E eu acho que o encontro em si é muito importante para a gente, porque de qualquer forma a gente celebra um ano todo de trabalho e a oportunidade de fazer parte do Sebrae, né? Não tem segredo, tem Sebrae. E o Sebrae vem nessa direção de contribuir com a sociedade, que gere e agregue mais condições positivas para as pessoas, principalmente através das empresas que geram a receita, geram o faturamento, geram os empregos e, consequentemente, a cidadania. Esse encontro regional trouxe grande emoção, principalmente por conta das premiações do Escritório Regional de Ribeirão Preto, ver os agentes com brilho nos olhos, sendo reconhecido pelo trabalho, vários troféus, muitas medalhas, o reconhecimento da minha gestão também. Então, assim, foi muito gratificante e, principalmente, a parte de ver os agentes com brilho nos olhos saírem contentes e com aquela sede de ano que vem, quero mais. Foi muito bom, foi muito legal, foi motivacional. O ano que vem a gente vai voltar e nós vamos conseguir de novo. É um reconhecimento do que a gente faz, né? E agora a gente está aqui ganhando o primeiro lugar dessa vez para levar para casa e mostrar que a gente faz um trabalho bem feito. Muito legal trabalhar num lugar onde você pode ajudar o seu município a crescer, as empresas se desenvolverem e você fazer parte dessa mudança, dessa transformação. Mas eu fiquei muito feliz de ter sido premiado esse ano. Acho que, na verdade, estamos reconhecendo um trabalho que a gente fez durante todo um ano e esse reconhecimento é fruto da própria participação do pessoal do SEBRAE, de uma forma geral, com os agentes. O esforço que a gente tem feito para criar um país melhor. Acho que isso aí não existe coisa que paga. O que eu registrei e tenho registrado, boas parcerias, não para valorizar aquilo que o SEBRAE tem que fazer ou o que a prefeitura tem que fazer, mas para transformar, melhorar a vida do empreendedor. Se o município vai bem, o estado vai bem e o país vai bem, gerando emprego, aumentando o recolhimento de impostos e fazendo o ciclo virtuoso do crescimento. E é assim que o SEBRAE faz isso, com boas parcerias para melhorar o empreendedor paulista.